Hehehehe Ele é o animal Mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre De repente entristeceu Ele fez tantas promessas Depois desapareceu Vem que eu avisei pra ela Tem cuidado com Tadeu Seu delegado tem que dar o Tadeu Ele pegou minha irmã Seu delegado tem que dar o Tadeu Ele pegou minha irmã Seu delegado tem que dar o Tadeu Ele pegou minha irmã Seu delegado tem que dar o Tadeu Ele pegou minha irmã E o Téus, mãe não entra não Pede para o Tão do Bloco Federal Vem que eu 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 É ruim Toda moça da cidade Exatamente Já tem medo do Tadeu Ele é o animal Mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre De repente entristeceu Seu delegado tem que dar o Tadeu Depois desapareceu Vem que eu avisei pra ela Tem cuidado com Tadeu Seu delegado tem que dar o Tadeu Ele pegou minha irmã Mudei, mudei quase, mudei Seu delegado tem que dar o Tadeu Ele pegou minha irmã Cal Seu delegado Eu não sou capaz É fraca, fraca Bota outra É mais ou menos É mais ou menos Germano, vê como é que tá A mixagem desse meu microfone aí Germano Outra, outra, outra Não gostei dessa aí não É boa, boa Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até me conhecer E agora Bora, bora Ivonete Essa é ótima Você me abandonou Oh, Ivonete Ivonete Não me deu valor Não me deu valor Ivonete Nossa amor deixou raiz Ivonete Certo, amanhã não entra não Se é a instrução do profissional Ivonete Ei, tira essa música aqui Que não pode falar de Ivonete No evento gospel não Bota a trilha do programa aí Não, isso aqui é sertanejo não Fiote Trilha policial Vão prender os meninos na festa Ah Olha, a balada gospel fest Cadê? Bota lá atrás pra mim Ô orelha seca Bruno orelha seca Meu amigo Scooby-Doo Vai mandar bala aqui Ó Balada gospel fest Colo Cara Incrível que essa imagem Tava no programa de sexta-feira E o Bruno não consegue achar O Bruno não consegue achar Essa balada Vai acontecer Depois de amanhã Tá? Na quarta-feira Lá no barril O que é o barril? Então, se você é jovem Você é das igrejas evangélicas O evento aí É um evento de adoração O DJ Gil Alternative E o DJ Wanderson São DJs que tocam música gospel remixada Eu conheço os meninos aí É muito bom O ingresso da pista 10 reais E o camarote Vintão Tá? Na sexta-feira Eu sorteei 10 camarotes aqui Vai ter Administração da palavra Vai ter louvor e adoração Vai ter os DJs tocando O ingresso antecipado Você encontra lá no Felipe Milk Shake Na praça É O camarote tem um coffee break Né? Coffee break Há o que isso? Hein, Quati? Rapaz Olha O coffee break pra crente Tem que ser Enorme Porque crente é bicho que come, viu? É Balada gospel Fast Color Aumenta um pouquinho a trilha Quati, aqui dentro pra mim Informação 992-41-2001 Com meu amigo Márcio Rios Viu? Olha ali, mano Apoio aí Deixa eu falar dos patrocinadores Pra ver se o Márcio Rios Ganha alguma coisa Exatamente Prefeitura de Santo Inês Foto Maia Digital Felipe Milk Shake Lucas Confecção Lucas Confecção Clube da Mara Esmalteria Liberte-se Energia Solar É, 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 é Como é que é o nome aí? Eu não acredito É, Liberte-se Energia Solar Tem a Prime Gráfica Tem a Ótica Visual Tem o Dente Brás Tem o Lar Eterno Olha, Funerária Lar Eterno Aqui, Sua Morte É Nossa Alegria Caixões com MP3 E ar-condicionado Viu? É, Fiote Aqui o cara morre Mas vai de boa Tem caixão luxo E super luxo O Quate Diz que se tiver Uma funerária Atenção Como é que é o nome Do menino da funerária Lá Santa Terezinha Rapaz É Nonatim Nonatim Se quiser fazer Um merchan Dos caixões Pode trazer aqui Que o Quate Diz que deita Para provar Que o bicho É confortável Tá Mega Solar Energia Renovável Comercial Lucinha Brito E MC Atacadão CDL Santa Inês Rasteiras Da Malu E Hotel Real Muito bem Tá aí, ó Todos eles Patrocinando Vamos lá Volta pra mim Vem pra cá Francisco Olha, o programa Começa nessa Segunda-feira Firme Né Uma maravilha Tô aqui Firme e forte Como sempre Depois de um final De semana abençoada Em casa Não fui Por Não fui Teve Sequestro Na cidade Viu, Quate Teve Sequestro É Se você tá achando Que Santa Inês Não tá moderno Até sequestro Teve Mas de acordo Mas de acordo Com a polícia Tá tudo resolvido A polícia Já conseguiu Libertar a pessoa Que tava sequestrada Era uma mulher E uma criança Eu vou falar disso Desse caso policial Por que não bota aí Por que não bota aí A trilha policial É com a mão mesmo Filhote Fechou o programa Esse programa Me prova Ah Me Daqui Olha Esse carro Daqui a pouco Eu vou falar O que que tem Esse carro A ver Com sequestro Vou falar Daqui a pouquinho Essa semana Em Santa Inês Teve sequestro Filhote Santa Inês Entrando Na lista Das cidades Que tem Sequestro No programa De hoje Daqui a pouquinho Segura aí Não precisa Não Bruno Aí tu estraga A minha vida Bruno Aí tu estraga A minha vida Imundice Eu aqui Doido Pra fazer um suspense E o Bruno Entregando a única Imagem que tem Ô menino Louco E Bruno O teu juízo É do tamanho Do juízo De uma pata Sequestro Em Santa Inês Os caras Levaram uma mulher E uma criança Jogo duro Francisco O negócio Não tá De brincadeira Não O negócio Não tá De brincadeira A secretaria De saúde De Santa Inês Que está convocando A população Pro mutirão Da urologia Tá Exatamente Se você É Vai Obrigado Obrigado Só um pouquinho Mais Obrigado Gostei Aí Aí eu me emociono Cadê Troca de tiro O que estão final de semana, daqui a pouco eu mostro aqui no programa por conta da reforma da Praça da Matriz o desfile do 7 de setembro vai acontecer na Rua do Comércio então o desfile o desfile acontecerá o desfile do 7 de setembro acontecerá na Rua do Comércio porém hoje logo mais já tem desfile a partir das 16 horas na Rua do Cordeiro a Rua do Cordeiro é ali a Rua da Caixa d'Água então vai ter desfile hoje, agora à tarde, 4 horas na Rua do Cordeiro no dia 7 de setembro terá desfile na Rua do Comércio porque a Praça da Matriz ela está sendo fechada para a reforma e é uma obra que a empresa tem prazo para cumprir e começou a fechar a praça agora semana passada eu particularmente acho que a Prefeitura poderia ter negociado o fechamento a partir do dia 8 tá? eu particularmente acho que deveria se ter negociado para fechar só a partir do dia 8 fazia o desfile no dia 7 no dia 8 a empresa ia lá e começava a fechar mas aí exatamente o desfile do dia 7 será na Rua do Comércio e até o dia 12 vai ter desfile na zona rural olha aí hoje é na Rua do Cordeiro já falei Germano você não estava na sala então não vem me atrapalhar viu? tá bom? vai meter nesse cabocinho vergonha primeiro caso suspeito de varíola dos macacos em Pindaré, Mirim Santo Inês já confirmou Santa Luzia confirmou outros municípios com caso suspeito e Pindaré acaba de confirmar é Fiode a tal da varíola dos macacos conhecida como Monkeypox confirmada também em Pindaré rapaz é meu irmão é difícil viu? agora lascou agora lascou muito ó você tem que ter muito zelo muito cuidado e se cuidar viu bicho porque que a eles não percebem não porque que a varíola ela é mais violenta viu Germano do que a Covid é mais violenta vou explicar o motivo porque a Covid ela não deixava essa sequela na pele essas feridas que tem pus que dão caroço tem pus e etc então por isso a varíola é mais violenta do que a Covid com relação a isso já já vou comentar a respeito desse assunto pra falar de coisa boa pra falar de promoção tem ele o garoto propaganda o mister marketing do armazém paraíba que só anda nos panos né o homem só anda nos panos o homem é bonito só na grife né é o cara que chega e diz assim eu era doido por esse menino tudo bem tudo bem princesa tudo bem ah e aí princesa tudo bem né Luiz Luiz eu queria mandar um alô pras pessoas que me param lá no no Paraíba pra dizer olha Francisco eu gosto muito quando tu entra lá na programação com o Luiz que é uma parte do programa bem humorada e a gente para e a gente acaba se divertindo e assistindo vocês lá na TV que bom né que vocês gostam a galera gosta porque eu fico tirando onda com o meu amigo Francisco dizendo que ele é o modelinho do Paraíba né é o menino lindo né tem um menino lindo Quati é o ninino lindo não tem mais né ele é o garoto mas é legal porque ele vem só na gripe né isso prova que gente feia pode se vestir bem também é não meu amigo Francisco é lindo lindo viu cadê a vinheta Quati ô menino lindo não tem mais não era louco por esse menino ah era louco por esse menino era Francisco promoções do Armazém Paraíba tem é isso aí tem muita promoção nessa semana começa a promoção chega de calorão o Fariba tem ofertas refrescantes lá no setor de móveis e elétrons e você vai encontrar tudo pra você se refrescar nesse verão tá fazendo muito calor e nada melhor do que você comprar um ventilador uma split um climatizador com os menores preços lá no Armazém Paraíba tem ventilador de coluna Britânia Mega Turbo em até 10 de 23 e 90 você também vai encontrar climatizador de ar Climate 30 litros em até 10 de 127 e 90 e olha só nós também temos aquela split Eletrolux 9000 BTU Ezeco Turbo em até 10 de 177 e 90 tudo isso agora lá no Armazém Paraíba tudo dividido em 10 parcelado em até 24 vezes é isso que vocês estão ouvindo tudo em móveis eletro informática telefonia celular em 10 vezes sem juros ou 24 vezes não precisa da entrada e a primeira só daqui a 60 dias então não perde tempo vai correndo agora mesmo lá no Armazém Paraíba compra tudo que você está precisando para a mobília da sua casa sabe por quê? porque o Armazém Paraíba ele faz sucesso em qualquer lugar do Brasil exatamente muito bem fica aqui Francisco rapidinho opa na hora Luiz Armazém Paraíba fazendo sucesso em qualquer lugar do Brasil agora lembra você encontra no Paraíba tecido e confecções isso tudo em tecidos confecções calçados comprou tecidos confecções você vai buscar o que? sapato também calçado calçados tem sandália feminina? tudo tudo em calçado infantil tem? infantil também tem infantil desde pequenininho até os maiores desde o zero até para frente além de tecidos confecções e sapatos tem bolsa no Paraíba? tem bolsa para viagem tem mochilas maravilha tem mochila para ciclismo para quem pratica ciclismo bicicleta tem? isso bicicleta tem eletrodoméstico tem? tudo em 10 sem juros ou parcelado aí Luiz 24 vezes sem entrada com a promessa daqui a 60 dias muito bem aproveita tudo em 24 vezes no armazém Paraíba e ele o garoto o poupa ganha do Paraíba saindo aqui todo na pose vou chamar o horário eleitoral é rapidinho dois minutinhos a gente já está de volta não sai daí atenção para as propostas mais renda mais investimentos e mais trabalho para a nossa gente e o churrasquinho do fim de semana está confirmado o Maranhão quer Flávio Dino senador porque sabe que ele trabalha de verdade em 8 anos foram muitas obras que geraram muitos empregos e movimentam a economia imagina quanta gente trabalhou na construção e agora trabalha no dia a dia de 26 novos hospitais 18 policlínicas e mais de mil obras na educação em nossos dois governos fizemos muitas obras que mudaram a vida de muita gente mesmo com o Brasil em crise nós batemos recorde na geração de empregos do Maranhão mostrando que quando o Estado trabalha de verdade o povo tem mais oportunidades contratamos mais professores mais policiais pagamos nossos servidores rigorosamente em dia ampliamos a rede estadual de saúde e hoje só nos hospitais de Imperatriz são mais de 1.700 empregos e no complexo hospitalar de Balsa são cerca de 800 trabalhadores e para gerar mais empregos e mais renda nós também fomos grandes aliados das empresas de todas elas desde o pequeno comerciante até os grandes empresários o governador Flavio Tino trabalhou muito pelo desenvolvimento do Estado a gente sabe a importância das ações dele na área de educação também e do ponto de vista da indústria manteve um diálogo aberto com a classe industrial esse ciclo de incentivo significa criação dos postos de trabalho eu diria muito obrigado né gratidão pelo apresentão que ele me deu está valendo muito e ajudando muitas famílias não só a mim mas como outras famílias que foram contempladas pelo programa mais renda esse é o meu compromisso com vocês no Senado trabalho trabalho e mais trabalho vamos iniciar um novo ciclo no Brasil de crescimento e distribuição de renda vamos crescer e repartir o pão com muita coragem a gente vai conseguir ele tem fibra ele tem raça não para em nenhum momento muda tudo onde passa Flávio Dino é 400 ele enfrenta ele encara o homem é trabalhador o meu voto é 400 Flávio Dino senador é Flávio Dino é 400 eu voto no Flávio Dino é meu senador milhares de mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil a maioria dessas mulheres são negras e periféricas o Maranhão já teve 32 assassinatos de mulheres desse ano como senadora usarei o meu mandato para combater o feminicídio no país vote Antônia Cariongo 500 o que vale a sua luta para Dona Josefa vale a comida na mesa da família para a Bianca vale o tão sonhado diploma para o Ribamar vale conseguir um bom emprego e existe um Maranhense que a maior luta é para que a Bianca a Josefa o Ribamar e tantos outros Maranhenses possam vencer e melhorar suas vidas a luta dele começou cedo e desde então fez e faz do Maranhão a sua bandeira sua paixão e sua missão Roberto Rocha tem competência de quem faz e sabe fazer a coragem dos que falam a verdade e o coração de quem ama o Maranhão acima de tudo e assim luta por nossa gente por você pelo que somos e pelo que ainda podemos ser Roberto Rocha senador o Maranhão vale a luta quem acompanha minha trajetória sabe das minhas lutas para transformar o Maranhão num estado melhor para o povo maranhense mas se você não conhece te convido a nos acompanhar por aqui e saber tudo o que fiz faço e quero fazer pela nossa gente um grande abraço e nos vemos em breve Roberto Rocha senador o Maranhão vale a luta meus amigos e minhas amigas no dia 2 de outubro para deputada estadual vote enfermeira Zilda 11-0-11 e governador Carlos Brandão amigas e amigos do Maranhão sou Helena do Ailibe médica cristã e candidata deputada estadual quero continuar ser a sua representante na Assembleia Legislativa peço seu voto doutora Helena do Ailibe 11-135 coloquei bloquete e asfalto na sua rua construí areninha ginásio estádios e garantei água para os mais diversos municípios maranhenses defendi os policiais militares e lutei ao lado dos profissionais de saúde vote Rio do Amaral 11-11 a força da região tocantina vote nos candidatos do Brandão e do Flávio Dino amigo e amiga eu sou Marco Aurélio e hoje quero pedir o teu voto para continuar a nossa luta por mais educação saúde e infraestrutura para a nossa região vote 40-111 conheça os candidatos do PSB eu sou o deputado Rafael meu mandato é com você é por você por nossa gente vamos continuar juntos deputado estadual Rafael 40-212 vote 40 sua confiança vale vale o desenvolvimento do Maranhão sou Iracema Vale deputado estadual número 40444 vote 40 para trabalhar pelo desenvolvimento da nossa região e do Maranhão deputado estadual Fernando Ipiranga 9789 o Everton 12 sou o São Maior Evangelista 50453 deputado estadual Arúcio Afoneiro 50-200 deputado estadual sou o professor Leonel deputado estadual 50-050 50-225 Arúcio deputado estadual o Maranhão é um estado geograficamente muito abençoado temos um dos maiores portos do Brasil onde circulam muitas riquezas muito tem sido feito para que essas riquezas fiquem aqui mas ainda podemos fazer mais temos que atrair indústrias diminuir impostos para garantir emprego e renda para a nossa gente quem tem fome tem pressa e a hora é de pensar em soluções que possam colocar comida na mesa das famílias maranhenses Olá sou Arlete Moreira Lima funcionária pública aposentada e candidata a deputado estadual lutarei pelos direitos dos idosos deficientes e mulheres vote 45-527 minhas prioridades são combater a fome o desemprego a violência contra as mulheres e garantir segurança para os maranhenses vote Vaca Cega 15-5-5-4 sou Raimundinha do Povo 15-7-4-2 candidata a deputado estadual em defesa das pessoas com deficiência e de acessibilidade para todos peço o seu voto 15-7-4-2 Raimundinha do Povo a voz de todos vote para deputado estadual no coletivo dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias pela saúde vote 15-6-6-5 Conheça agora nossos candidatos para deputado estadual Neto Botelho 14.200 Luiz Alves 14.140 Cabo Dias 14.111 Meus amigos e minhas amigas sou o doutor Elias Holanda médico ortopedista servidor público minha bandeira prioritária é saúde lutarei incansavelmente pelo servidor público e pela saúde do povo para deputado estadual vote doutor Elias Holanda com o número 55-555 minha missão é cuidar da saúde do povo tá na mão Olá eu sou a capitã Marcela meu número é 55055 e gostaria de me apresentar e falar das minhas propostas sou coordenadora de ecoterapia no primeiro esquadrão de polícia montada e durante a minha carreira pelo fato de ser mulher eu tive que trabalhar dobrado para provar o meu valor profissional sei que essa é a realidade de muitas mulheres por isso resolvi me posicionar meu número é 55055 Sou a enfermeira Valéria Macedo candidata a deputada estadual na Assembleia vou trabalhar pela saúde e pela justiça social vote 19-999 Olá sou Sérgio César o Amigão candidata a deputada estadual vamos cometer a violência o seu voto é abençoado vote para deputada estadual Sérgio César o Amigão 19-234 eu não precisei perder uma filha para o feminicídio para lutar por justiça pela dona Rúbia eu só precisei me colocar no lugar dela e fazer foi assim que nós colocamos o assassino da filha dela aquele covarde na cadeia foi assim crucial a ajuda dele porque graças a ele e a outros detalhes o infeliz foi condenado e também fui eu que criei a lei para que tenha campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra a mulher em eventos culturais e esportivos porque política se faz assim com atitude Neto Evangelista caiu na nossa vida como um anjo estendeu a mão nos ajudou e continua nos apoiando até hoje eu sou Neto Evangelista deputado estadual 44678 assim como vocês eu também não aguento mais aquele candidato produto que vem prontinho para enganar a gente sabe falta gente de verdade lá gente como a gente por isso resolvi ser candidata a deputada estadual levando minhas bandeiras pelo SUS pela saúde mental pelo empreendedorismo e fortalecimento do protagonismo feminino assim como da nossa juventude lá para a Assembleia peço o seu voto Lise Castro 44567 é de verdade é de coragem governador o Everton 12 sou o professor Ludendorff maranhense de Codó o Maranhão é um estado rico mas de muita gente pobre onde está o erro professor? está na classe política o Maranhão tem um orçamento de mais de 30 bilhões de reais e notifica tanta pobreza caso eleito irei fiscalizar de perto o sistema CAEMA em Timbira e todo o leste do Maranhão professor Ludendorff deputado estadual 44233 estou contigo meu irmão sou Lise Bonfim e peço o seu voto aos candidatos a deputado do PSC 20 Balbina 2246 Naldinho 2147 peço o seu voto aos nossos deputados estaduais da nossa coligação amigos e amigas do Maranhão sou o Fred Maia candidato a deputado estadual venho trazer uma mensagem de mudança esperança e renovação não sou um produto e sim verdadeiramente um político que vai trabalhar pelos menores assim como fiz como gestor de Trisdela do Vale quero fazer por todo o estado do Maranhão levar saúde dignidade e abastecimento de água se Deus é por nós quem será contra nós ninguém Fred Maia 12333 governador Everton 12 para o Maranhão desenvolver com dignidade precisamos de deputados comprometidos com a sociedade quero contribuir com o estado legislando fiscalizando e debatendo políticas necessárias para este fim sou o pastor Batista Soares meu número é 22223 Olá povo do Maranhão sou o pastor Pascoal Sedrais candidato a deputado estadual número 22544 peço o seu voto para que junto a nova administração estadual trabalhemos para melhorar a condição de vida do nosso povo Cristal Borges 22422 conte comigo Vê ali Sou Ana Dugais deputada estadual a única releita em 2018 como secretária da mulher garantimos mais direito às mulheres e mudamos a realidade nos municípios peço seu voto no 65000 Ana Dugais a força da mulher maranhense Rodrigo Lago é advogado e teve destaque na ordem dos advogados lutou contra a cassação do seu tio Jackson ajudou Flávio Dino a governar sete anos agora quer trabalhar para o Maranhão seguir no rumo certo na Assembleia segreio trabalhando para continuar mudando o Maranhão quero lutar por um estado mais justo para todos e para isso peço o seu voto Rodrigo Lago deputado estadual 65400 Olá pessoal momento importante para o nosso país no qual vamos escolher os nossos governantes e legisladores para os próximos quatro anos fui secretária adjunto da agricultura familiar do governo Flávio Dino na Assembleia Legislativa pautaremos a agricultura familiar desenvolvimento sustentável recuperação da bacia dos rios e o fortalecimento das escolas familiares rurais Somávio Rocha candidato a deputado estadual 65555 Brandão 40 Edna Silva 51222 e quero pedir o seu voto quero lutar pelo incentivo fiscal ao pequeno empreendedor vamos mudar o Maranhão Edna Silva 51222 peço o seu voto aos nossos deputados estaduais da nossa coligação como deputado estadual lutarei por mais saúde, infraestrutura educação e criação de emprego para todos os maranhenses vote Ozeias de Paula 10333 para governador o Everton 12 Olá amigos do meu querido Maranhão sou Jairzinho Filho candidato a deputado estadual venho aqui pedir o apoio de cada um de vocês para juntos chegarmos à Assembleia Legislativa para o Maranhão melhor e por mais igualdade social Jairzinho Filho 10555 o seu deputado estadual e governador o Everton 12 sou Laércio Bonfim médico cirurgião e vou tirar a saúde do Maranhão da UTI acabando com as filas para exames consultas e cirurgia como prefeito fiz uma revolução na saúde da minha cidade vote na mudança vote 20 esse é o triste retrato das estradas do nosso Maranhão não temos como falar em industrializar o estado para gerar empregos e trazer desenvolvimento se a gente não começar pela recuperação das estradas como é que uma indústria vem para o estado se não tem como transportar os seus produtos é por isso que como governador vou fazer um multirão de obras para recuperar as rodovias estrada boa é turista e indústria chegando enriquecendo o nosso estado consertando as estradas os empregos aparecem com as obras e os primeiros a serem contratados serão os moradores locais estou falando dos empregos imediatos com mais indústrias que é um grande programa de atração de empresas para todas as regiões do Maranhão chegarão mais e mais vagas de trabalho vou criar os centros regionais de capacitação profissional preparando nossa gente para esses empregos com infraestrutura boa incentivos e mão de obra qualificada o Maranhão cresce e o nosso povo volta a ter esperança começa agora o programa de Brandão 40 Governador bate o tambor bate o coração é o mar de gente na praça pra ver a estrela brilhar é daqui pra melhor avança Maranhão meus amigos e minhas amigas estamos iniciando esta batalha eu quero que cada um de vocês leve a mensagem desse time do Lula o time do Brandão o time do Flávio Dino o time do Felipe Tomarão e acima de tudo o time do nosso presidente Lula que com certeza será sim o nosso próximo presidente da república eu não tenho dúvida meus amigos é o momento decisivo das nossas vidas vocês sabem que em 2018 o presidente Lula ia ser o presidente inventaram um processo prenderam o presidente Lula cometeram a maior injustiça jurídica desse país sabe por que? porque eles sabiam que iam perder nas eleições para o presidente Lula presidente Lula eu lhe agradeço porque no seu governo o senhor criou o Fome Zero e inspirou o Flávio Dino e o Brandão a criar os restaurantes populares que ajudam a matar a fome de milhares de pessoas todos os dias presidente Lula eu lhe agradeço pelo governo do PT nós criamos o Brasil carinhoso e aqui no Maranhão nós criamos as creches em fio integral que não existiam e aqui no Maranhão existe graças ao programa Escola Digna eu lhe agradeço presidente Lula porque o senhor criou o ProUni é isso o ReUni e nós criamos o programa Escola Digna aqui no Maranhão que fez mais de mil e quinhentas obras educacionais com Brandão e Flávio Dino e eu quero dizer aqui alto e boçô nítido e claro o caminho de Lula o nosso caminho do Maranhão tem nome e número é Brandão 40 que representa essa vitória que nós precisamos aqui Brandão é Escola Digna Brandão são os hospitais o Brandão representa minha querida companheira Janja o maior programa de segurança alimentar do Brasil que é executado aqui no Maranhão primeiro Brandão eu já assumi um compromisso de que na primeira semana depois da vitória eu vou fazer uma reunião com 27 governadores eu quero saber quais são os três ou quatro principais projetos de infraestrutura do Maranhão para que a gente possa repartir a responsabilidade de fazer eu acho importante eleger o governo Brandão ele dar continuidade as obras do governo Flávio Dino um beijo no coração de todos vocês de homem e de mulher e vamos eleger Flávio Dino governador Brandão governador para a vida melhorar primeiro gente um beijo o presidente Lula é um grande amigo do Maranhão e na sexta-feira após o comiço aqui em São Luís ele voltou a garantir se for eleito o nosso estado vai receber fortíssimo apoio do governo federal ele disse Brandão se eu voltar a ser presidente quero que você leve a Brasília logo no início do ano os principais projetos de infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento e a geração de emprego no Maranhão o meu governo vai ser o melhor parceiro que o Maranhão já teve você que está em casa me assistindo sabe o que significa isso significa mais emprego mais oportunidades para você e todos os maranhenses eu tenho certeza disso com Lula presidente e eu governador Flávio Dino senador o Maranhão vai viver a era de fortes investimentos e muitas oportunidades de emprego nós precisamos da previsibilidade para quem planta para isso nós vamos ter a compra desses produtos e vamos destinar isso para as pessoas mais carentes e também para os restaurantes do governo com isso vamos gerar emprego crescimento e acima de tudo desenvolvimento que é fazer com que as pessoas se sintam bem ajudando as suas famílias e tocando as suas vidas está na sua mão o Maranhão com mais emprego desenvolvimento e crescimento em Newton 50 sempre lutei em defesa das causas coletivas no nosso governo você microempreendedor pequeno e médio empresário trabalhador rural e da agricultura familiar serão prioridade política e orçamentária vamos criar o Banco Popular do Estado para que você tenha crédito para produzir e gerar emprego e renda vote em Newton 50 governador Lula 13 presidente o Egídio está desempregado há dois anos a Eliane se formou há cinco anos e ainda não conseguiu trabalhar na sua área o Orlando está desempregado há oito anos e hoje não acredita mais que conseguirá emprego de carteira assinada por todo lugar que eu ando o que mais as pessoas me falam é o quanto elas precisam de emprego vamos enfrentar esse problema desde o primeiro dia do meu mandato entrego o currículo faço entrevistas mas sempre é o mesmo desfecho as mais repetidas respostas que eu recebo são a falta de experiência os jovens não conseguem emprego porque não tem experiência como é que vão ter experiência se não tem uma primeira oportunidade nunca votei em um Sarney mas o programa primeiro emprego de Rosiana foi bom eu vou trazer de volta e trazer junto qualificação profissional para quem precisa o que vai garantir melhores salários eu rebotei vários currículos só que uns diz que no momento não está pegando outros diz que vai me chamar nunca chama tenho ouvido centenas de mulheres com muita experiência e vontade que não são contratadas pela idade uma injustiça né eu vou criar o programa segunda chance para as mulheres acima de 40 anos se uma empresa contrata o governo paga uma parte do salário e a empresa outra hoje eu preciso admitir na minha empresa funcionária e eu não estou admitindo porque eu não tenho profissional qualificado que se ele vier pronto pra cá e trouxer a carteira dele já está empregado no governo Lula eu fui assessor do ministério do trabalho implantamos o programa pró-jovem que trouxe muitas oportunidades para os maranhenses como governador eu vou lançar o maior programa de qualificação profissional da nossa história assim nós vamos criar mais oportunidades e melhores salários propostas de Everton para gerar trabalho trarei de volta o primeiro emprego que trará capacitação para os nossos jovens farei também o programa segunda chance para as mulheres acima de 40 anos também vou trazer indústrias e incentivar o empreendedor local a criar vagas de trabalho farei o maior programa de qualificação profissional que o Maranhão já viu para que os melhores trabalhos fiquem para os maranhenses eu vou criar em todo estado a casa do empreendedor um espaço gratuito para ajudar o empreendedor que não tem recursos para desenvolver o seu negócio esses programas não são gastos são investimentos que trarão grandes benefícios para você e sua família o Everton 12 Santa Inês vive um tempo de crescimento no centro na zona rural e nos bairros o bairro Sabac está tendo todas as suas ruas asfaltadas e sinalizadas está recebendo uma moderna iluminação e LED e o Sabac acaba de receber a sua praça completamente revitalizada um espaço amplo moderno e totalmente iluminado para receber as famílias a quadra de areia também está prontinha para receber a pelada entre amigos ou competições desde quando eu fui morar aqui em Santa Inês a praça nunca tinha sido reformada e agora a praça do Sabac está uma maravilha está de nota mil e não é só isso o Sabac também recebeu um centro de saúde totalmente reformado moderno e equipado tudo para oferecer um atendimento de qualidade aos moradores e melhores condições de trabalho aos profissionais eu também estava muito ansioso dessa grande inauguração esse nosso trabalho nós queremos levar para outros bairros da nossa cidade em Santa Inês o trabalho não para agora é tempo é tempo de crescer imagine morar num lugar especialmente planejado para experimentar os melhores momentos da vida um projeto sustentável sintonizado com a contemporaneidade a urbanização dos grandes centros chegou a Santa Inês conheça o condomínio Reserva do Vale mais de 50 opções de lazer para compartilhar felicidade e bem-estar visite o estande de vendas no local ou acesse condomínio reservadovale.com.br A verdadeira Black Friday brasileira chegou amanhã nas super lojas nosso lar é a maior promoção do varejo brasileiro semana do Brasil produtos com super descontos produtos novos produtos usados produtos com pequenas avarias última peça de exposição amanhã semana do Brasil nas super lojas nosso lar toda loja em doze vezes sem juros nos cartões amanhã chegue cedo semana do Brasil nas super lojas nosso lar sucesso absoluto assim definimos os três dias de festa em comemoração aos 265 anos de emoção dia 16 foi dia de agradecer a Deus com um grande culto ecumênico e show com a banda som e louvor e como todo bom aniversário teve presente foi apresentado o projeto do novo e tão sonhado cais de emoção com mais de 130 metros de extensão quiosques playground área de lazer fonte iluminada rampa de acesso a embarcações e muito mais dia 17 teve cavalgada com centenas de cavaleiros e amazonas percorrendo as principais ruas da cidade também tiveram vários shows de amado edilson juninho e banda só resenha e leonabate dia 18 uma multidão lotou a praça de eventos para celebrar com swing do rl e a simpatia de mara pavanelli um dos momentos mais aguardados da noite foi o show da seresteira baronesa clecinha monção 265 anos onde tem trabalho tem alegria e uma cidade melhor para todos não amou para mim não você estava mentindo pronto agora o amanhã não entra não você é a instrução de um profissional equipe jv ó ei bonitão o negócio é o seguinte presta atenção bota o carro do deputado Josimado Maranhãozinho aí Bruno olha essa música está oferecida por deputado Josimado Maranhãozinho no começo aí vai no começo vai eu ontem tive tanta sorte a domada da morte andou perto de mim ei aqui ó esse carro que está na tela é bota na frente aí deputado federal Josimado Maranhãozinho veio no meu carro ontem sofreu um acidente gravíssimo um acidente o acidente foi sério graças a Deus graças a Deus ninguém saiu ferido graças a Deus deputado federal Josimado Maranhãozinho do PL sofreu um acidente automobilístico na noite do domingo do domingo ontem à noite após uma série de atos políticos na baixada é o deputado estava em Porto Rico do Maranhão pertinho lá de Mirinzal aí aconteceu esse sinistro aí quando ele já estava voltando da cidade de Porto Rico do Maranhão a caminhonete que o deputado estava ficou praticamente com a frente destruída olha aí como ficou nossa só houve graças a Deus danos materiais graças a Deus é o que disse o deputado Josimado Maranhãozinho depois de tudo né tem o fotos é tem o fotos do deputado lá saindo do local do acidente tem o fotos dele pegando ferro e bote para vir para casa né é graças a Deus nada aconteceu deputado federal Josimado Maranhãozinho tem um grupo muito forte aqui na cidade e na região os prefeitos aqui da região muitos acompanham o Josimado no caso a prefeita lá de Monção a Cláudia o prefeito de Garapé do Meio o Almeida de Pio 12 não é esses aí o Aurélio perdão né Aurélio que é o prefeito Pio 12 acompanha também o Josimar Zé Doca a prefeita de Zé Doca que é irmã do Josimar e o quem pode até não dar crédito para isso mas Josimar é um grande líder político tem juntado aí muita gente ao redor do seu nome não conseguiu se viabilizar né para prefeito mas está candidato a deputado agora que o acidente foi foi perigoso foi rapaz porque acabou a frente da SW4 viu rapaz isso aí é um carro de quase meio milhão de reais olha um carro desse aí custa meio milhão de reais graças a Deus né o airbag ali ó se você ampliar você pode ver a frente do carro você pode ver o airbag viu Bruno se você ampliar Bruno eu estou aqui a meia hora esperando uma atitude dele mas é difícil viu exatamente os airbags lá ó abriram os dois do motorista e do passageiro né os de trás também se eu não me engano abriram ó porque essa caminhonete aí ela tem airbag de todo lado a frente aqui do carro ficou destruída olha aí é rapaz não é brinquedo não ontem o deputado Josimar cantou essa música eu ontem tive né como é que é a música eu ontem tive tanta sorte a malvada da morte andou perto agora muito bem deixa o deputado Josimar de mão aí que ontem ele teve muita sorte a danada da morte andou perto dele casos de monkeypox casos de varíola dos macacos na região estão aí surgindo né em todos os municípios está surgindo casos de varíola dos macacos em Santa Inês já se confirmou semana passada nós mostramos é a confirmação dos casos na cidade de Santa Luzia também já tem confirmação de casos a prefeitura soltou uma nota lá na cidade de Santa Luzia falando dessa confirmação não só lá na cidade de Santa Luzia viu Bruno está aí olha comunicado importante a Secretaria Municipal de Saúde aí é do município de Santa Luzia notificou o primeiro caso suspeito de monkeypox em Santa Luzia informamos que foi realizado a coleta do material para o exame e foi enviado ao LACEM que é o laboratório central do Maranhão o paciente encontra-se com sintomas leves em isolamento domiciliar sendo monitorado pela vigilância epidemiológica e aguardando o resultado do exame isso foi dia 2 de setembro mas está aguardando só o resultado agora Pindaré Mirim também emitiu uma nota está aí olha essa nota é do município de Pindaré Mirim a Secretaria Municipal de Saúde de Pindaré Mirim através da coordenação de vigilância epidemiológica informa que há um caso suspeito de monkeypox doença conhecida como varíola dos macacos o paciente é do sexo masculino tem entre 30 e 39 anos e manifestou sintomas de febre súbita e erupção cutânea também que é essas feridinhas que dá na pele foi realizado a coleta para o exame que no caso é exame específico para detectar monkeypox foram encaminhados para o laboratório central do Maranhão lá sem seguimos aguardando o resultado o paciente segue em isolamento e etc o secretário de saúde de Pindaré doutor Ricardo falou para a nossa equipe a respeito desse assunto pode rodar a gente tem um plano de contingenciamento da varíola dos macacos que a gente fez municipal só que essa pessoa não sei por vergonha ou por desconhecimento ele procurou o CTA de Santa Inês e como a gente tem acesso a todos esses profissionais entraram em contato com a gente passou o endereço a gente foi fazer essa busca ativa olhou o material ele já estava isolado olhou o material e mandou para o LACEM estamos esperando o resultado do diagnóstico ou confirmar ou descartar o caso sim o que ele foi repassado para a nossa coordenadora de epidemiologia que ele não saiu não fez viagem interestadual ou intermunicipal mais longa no caso da capital não foi feito viagem ele estava num município segundo ele não teve contato com ninguém que estava apresentando nenhum sintoma com erupção cutânea febre alguma coisa desse estilo então assim se tem alguma coisa de furo mais íntimo não foi passado para a gente no momento da abordagem de olho nos sintomas que ele apresentou febre espontânea erupção cutânea adenomegalia questões ínguas e a gente fala para a população não criar pânico a gente já tem uma enfermaria isolada no município apesar de não estar internado está com sintomas leves em casa e a gente qualquer sintoma desse procurar a unidade de saúde que vai notificar a nossa vigência epidemiológica para fazer esse primeiro atendimento se precisa colher esse material para mandar para o laboratório central de São Luís sim a gente fala que é determinar o perfil epidemiológico a gente passa às vezes as pessoas ficam receosas em passar essas informações mas existe sigilo todo sigilo profissional a gente não divulga o nome desses pacientes como também do Covid a gente não divulga o nome de ninguém a gente só faz essa orientação que esse paciente fique recluso em seu domicílio e que quem tiver esse sintoma que procure essas unidades que vão ser notificadas e a nossa vigilância epidemiológica está preparada para conduzir os casos muito bem está aí a suspeita de casos de monkeypox em Pindaré Mirim eu no começo do programa falei de uma questão aí da varíola o Covid caso sério o Covid é sério é preocupante mas a varíola ela judeia mais com a pessoa porque se o caso for grave acontece isso aqui essas erupções que a gente chama de as feridinhas com pus e tal e quando a pessoa não tem condição de se cuidar direitinho de se tratar é ruim porque precisa de higiene precisa se limpar precisa estar passando soro higienizando cuidando fazendo os curativos necessários exatamente realmente a varíola é muito mais violenta com o corpo com o que acontece do que a Covid claro que a Covid é risco de vida quando ela vem de forma grave ela tem falta de ar tem tudo a Covid é uma desgraça mas mas a varíola também tem aí suas preocupações então continue com higiene continue se cuidando lave as mãos faça tudo que você puder para evitar pegar essa bendita dessa varíola dos macacos enquanto a gente não tiver vacinado muito cuidado e quando a vacina chegar o que eu peço para você é que se vacine não vai entrar na cabeça de louco aí dizendo que é coisa do satanás vacina vira macaco vira não sei o que parem com isso gente varíola é uma doença que está no mundo há centenas de anos e não é não é novidade para ninguém a varíola a varíola dos macacos é apenas uma variação quando a vacina chegar vamos tomar do jeito que a gente se vacinou para covid está podendo todo mundo sair trabalhar ficar normal tá é porque tem uma turma da loucura que inventa que isso é coisa do é brincadeira do demônio que vai levar a alma do cara para o inferno só pode que coisa absurda é tira aí vamos falar de coisa boa vamos falar de dinheiro não é dinheiro no bolso dinheiro na conta quem quer dinheiro emprestado só na financeira e corretora gular com esse jovem bonito e simpático aqui ele o menino lindo dos empréstimos dos empréstimos de Sandinês e do Maranhão alô você olha só grande novidade para você aposentado e pensionista do INSS de 81 anos é isso mesmo deixa eu chegar mais pertinho aqui do meu povo e passar o recado bem bonitinho para você olha só até 84 anos é isso mesmo somente na financeira gular empréstimos você vem comigo aqui ó nas laranjeiras ou no mutirão lá na minha casa estou todos os dias pela manhã te aguardando de 7 da manhã até as 8 e meia de 8 e meia para frente aqui nas laranjeiras onde tudo começou tá bom então você aposentado você pensionista do INSS o lugar certo esse aí ó nas laranjeiras há 20 anos no mês mito lugar tá bom então não perca tempo vem logo falar comigo rapidinho aqui você aposentado de 84 anos tá bom até 84 anos nós estamos fazendo seu empréstimo vem aí o nosso bônus aí Gabriel isso bonitão isso olha só você que é aposentado recebe o LOAS ou então o BPC qualquer um dos dois você recebe já fez seu empréstimo já recebeu aquele dinheiro já usou já gastou pois é agora a financeira regular empréstimo tem mais 1.700 reais de bônus pra você é só me ligar é isso mesmo é só me ligar que você tem mais 1.700 reais de bônus pra você que nunca fez ou fez mas já terminou olha é a maior oferta do mercado viu 18.200 ainda ganha uma cesta básica bem bonitona vem aqui com o GULAC você não vai ter dor de cabeça vem aqui que a gente vai resolver tudo pra você temos também aí o cartão benefício de 1.180 reais você recebe o cartão tem 1.180 em dinheiro vivo pra você na sua conta e mais 500 reais exatamente em crédito isso mesmo na financeira GULAC empréstimos aqui das Laranjeiras ou então lá na minha casa lá no mutirão tá bom olha só algum boleto alguma negociação via whatsapp bota aqui no cara cara com o GULAC bota olha aí olha algum boleto que você receba ou então alguma negociação via whatsapp não feche negócio antes de falar comigo viu é isso mesmo porque aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas se algum banco lá de São Paulo mandou a proposta aqui a gente consegue fazer a mesma proposta se não cobrir tá certo nós somos aí com esse tempo todo já correspondente de mais de 10 bancos então se o banco tá oferecendo alguma proposta pra você a gente consegue cobrir vem aqui comigo pessoalmente que aí você não vai ter dor de cabeça tá bom um beijo pra você fica na paz fica com Deus tô indo pro escritório Luiz muito bem tá ele aí o curirinho dos empréstimos né o nome do homem é GULAC empréstimos financeira e corretora F aí quem entende de emprestar dinheiro é ele viu 20 anos no mercado e GULAC quantos anos no mercado 20 né é rapaz ele entende viu muito bem e meu amigo Bruno coloca aí o negócio da regularização fundiária deixa eu aproveitar e fazer essa nota aqui rapidinho pronto regularização fundiária distrito industrial presta atenção nesse aviso que é importante tá a prefeitura de santo inês inicia o cadastramento dos moradores do distrito industrial santo inês tem uma uma região uma área aqui de terra chamada distrito industrial é essa área ela foi eu não vou usar o termo invadido foi dado uso nessa área por moradores e inúmeras pessoas só que aí essa área ficou sem regularizar e agora a prefeitura tá tentando ou vai resolver esse problema terça-feira dia 6 de setembro tá terça-feira manhã das 8 da manhã às 17 às 5 da tarde na escola municipal São Miguel a prefeitura de santo inês por meio da secretaria de receita e urbanismo e patrimônio público imobiliário iniciará o cadastramento socioeconômico dos moradores do distrito industrial a fim de regularizar os imóveis o cadastramento acontecerá amanhã dia 6 de 8 às 5 da tarde a ação contará também com vários serviços da comunidade atualização ou inclusão do cadastro único então se você precisa atualizar o seu cadro único vai lá tarifa social de energia elétrica você pode se cadastrar emissão de cartão do SUS e carteira do idoso pode ir lá na escola que você vai receber esse serviço distribuição de preservativos consultas médicas de enfermagem vacinação contra covid tudo isso acontecerá amanhã terça-feira dia 6 das 8 às 5 da tarde na escola São Miguel agora onde é que fica essa escola hein sabe emerson onde fica a escola São Miguel eu não sei onde fica tá se tivessem dito o bairro seria muito bom deve ser próximo lá do pode voltar pra mim aqui o o vansson é deve ser próximo lá do distrito industrial né não sei mas se meu amigo Wagner Silva souber pode passar pra mim eu acabei de mandar um um fly aí no grupo falando do desfile do 7 de setembro né tem um fly aqui falando desse assunto eu vou pedir já já um minutinho deixa eu aproveitar e falar da super loja nosso lar você que não conhece a super loja nosso lar precisa conhecer só um minutinho só resolver ali pronto você que não conhece a super loja nosso lar precisa conhecer é uma mega loja gigante a loja é uma monstruosidade tudo que você precisa dentro da loja tem meu amigo Bruno tá tudo que você precisa dentro da loja tem olha aí ó conjunto de estofado conjunto de cozinha tem na super loja nosso lar tem tudo olha olha aí a quantidade de cozinhas que tem na loja nosso lar você monta sua cozinha do jeito que você quiser tv eletrodomésticos eletroeletrônico celular tudo isso cama box tudo isso você encontra na super loja nossa lá olha o tanto de mesa armário de cozinha geladeira estofado sofá mesa de centro tudo que você precisa tem nessa loja a loja é gigantesca você precisa ir lá conhecer tá não perca tempo vai até a loja olha essas camas essas cabeceiras as coisas mais lindas você encontra na super loja nosso lar lembrando que a super loja nosso lar tá com uma promoção agora no mês da independência é tem promoção como sempre né amanhã hoje no caso na super loja nosso lar tem a promoção do varejo brasileiro a maior promoção do varejo brasileiro a semana do brasil na loja nosso lar a semana do brasil tem produtos com super desconto você encontra nessa super loja na semana do brasil produtos novos produtos usados também você encontra aí em estados de excelente qualidade produto com pequeno aquele produto que tem um risquinho de nada ali você chega lá e encontra também tem a última peça da exposição que aquela peça que ficou na exposição pegou uma poeirinha tudo isso a loja vai vender toda loja em 12 vezes sem juros nos cartões toda loja em 12 vezes sem juros nos cartões semana do brasil chegue cedo na super loja nosso lar aproveite lembrando que a promoção não é válida para celulares tá bom então só pra você lembrar que não está valendo pra celular corre na super loja nosso lar chega junto aproveita que tem coisa boa tem produto de mostruário tem produto usado com pequenas avarias e aí você pode aproveitar e comprar isso pelo preço agora claro também produtos novos da melhor qualidade só na semana do brasil na super loja nosso lar vamos lá falando do semana do brasil deixa eu falar do desfile do 7 de setembro não é a prefeitura está avisando mandou um fly no grupo ali ó e aí eu avisei o fly ainda há pouco deixa eu ver se o bruno consegue lá não então tudo bem deixa quieto aí eu vou avisar de novo pra ver se consegue no bloco futuro tá polícia do sétimo opa chegou finalmente desfile cívico escolar do 7 de setembro tá aí ó dia 5 hoje às 4 da tarde na rua do cordeiro dia 7 às 8 da manhã na rua do comércio tá e depois daí você vai ter desfile na zona rural só lembrando a população que hoje a tarde tem desfile na rua do cordeiro quem falou pra nossa equipe a respeito do 7 de setembro o Wagner falou então tá bom roda a entrevista aí é tradição nossa né a população de santenês acompanhar a nossa comunidade acompanhar o desfile do 7 de setembro na praça da matriz mas por conta da reforma da praça tem prazo estabelecido para essa reforma eles fecharam antes do dia 7 antes do dia 5 então a gente gostaria de convidar de antemão e comunicar a nossa comunidade que no dia 5 no dia da raça que a educação infantil irá desfilar será lá na rua do cordeiro às 16 horas e no dia 7 que é o nosso feriado mesmo no dia do ensino fundamental e as demais instituições será na rua do comércio às 7 e meia da manhã então de já já convido e refrizo dia 5 será na rua do cordeiro às 16 horas e no dia 7 na rua do comércio às 7 horas da manhã e essa programação se estende também para a zona rural? isso na zona rural nós iniciamos no dia 29 do mês passado e vai até o dia 12 por conta de ser várias escolas e vários povoados então terminou o dia 7 a gente também continua a nossa programação na zona rural muito bem está aí o secretário Fagner Nascimento falando do desfile então não percam hoje às 4 da tarde e depois de amanhã na rua do comércio eu vou chamar um intervalo depois eu volto polícia civil prende sequestradores em Santa Inês é Santa Inês agora tem sequestro mas a polícia civil não está brincando e prendeu os sequestradores já já depois do intervalo eu conto essa história o objetivo do serviço são muitos primeiramente é garantir o direito da criança e do adolescente estar em família e isso acontece porque alguns dos seus direitos são violados pela família biológica por aqueles que deveriam cuidar e proteger o serviço ele é contínuo a criança ela foi para outro ambiente e a família biológica a família acolhedora elas ainda estão sendo acompanhadas pela equipe e a gente espera que o Ministério Público se mandar para a gente outras crianças a gente vai acolher então o serviço é um serviço contínuo ele não para por aqui Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão juntos crescemos mais atenção Santa Inês e região agora você conta com o camarão e companhia vendemos filé de camarão rosa fresco sem casca limpos e embalados para sua melhor comodidade ligue peça agora mesmo pelo nosso delivery 989 8147 2410 camarão e companhia é uma satisfação muito grande está inaugurando a escola como eu sempre falo todas as obras a gente fica com uma alegria muito grande de inaugurar a alegria maior quando se inaugura uma escola já temos entregado várias escolas e até o final do ano muitas mais escolas iremos reformar ampliar para que a gente possa dar ao povo de Arens as pessoas da nossa cidade para as crianças para aquelas pessoas que querem avançar na vida um ensino de qualidade melhor agora está muito melhor de estudar dá mais vontade de estudar dá tipo mais alegria de vir para a escola e ver os amiguinhos e dar vontade de estudar portanto hoje é um momento grande momento ímpar de muita felicidade por estarmos aqui hoje na nossa escola e assim é um momento de felicidade porque a partir do dia primeiro de agosto os nossos alunos terão um local digno para que eles possam estudar de verdade aposentados até 81 anos é isso mesmo aposentados até 81 mesmo para quem não recebe décimo a financeira Goulart empréstimos tem crédito para você venha logo falar cara a cara com o Goulart ele está nos escritórios todos os dias para dar firmeza e confiança para você de um bom negócio cliente Loas tira 17 mil fazemos portabilidades compra de dívidas e renegociações do seu contrato aposentados que nunca fizeram tira 17 mil reais a maior oferta do mercado peça seu cupom geladeira fogão ferro de passar ventilador liquidificador e mais 20 cestas básicas tudo isso para você no nosso sorteio em comemoração aos 20 anos de financeira Goulart empréstimos seja cliente feliz venha fazer seu empréstimo no Renda Brasil estamos nas laranjeiras e no mutirão na casa do Goulart grande novidade na Iara empréstimo agora estamos fazendo o auxílio Brasil e você que é aposentado pensionista do NSS recebe BPC Loas e amparo social e já fez empréstimo pode agora estar tirando na Iara empréstimo 1166 isso mesmo que você ouviu é a nova tomagem cartão que tira 1166 e você que não possui nenhum empréstimo no seu benefício de amparo social BPC Loas aposentado e pensionista do NSS pode tirar na Iara empréstimo 18.100 e cobrimos a oferta da concorrência também fazemos para você que trabalha de carteira assinada o saque do seu FGTS fazendo seu empréstimo na Iara empréstimo você concorre a prêmios em dinheiro de até 600 reais estamos localizados na Praça da Matriz ao lado da Prefeitura e atendemos pelo WhatsApp 989-8252-4785 credibilidade e confiança somente na Iara empréstimos Eita macho que desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Maria Isla ouviu mais pra perceber o quanto ainda te amo Eita sofrimento eita sofrimento vou te dizer o homem está sofrendo demais vamos bora lá é acontece 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 quem nunca sofreu por amor atire a primeira pedra né você tem as manhã não entra não tem a instrução de um profissional tem nego tem nego que já é profissional e sofrer né corta aí pra dentro corta aí pra dentro Germano viu você devia ensinar os meninos como é que sofre por amor aí bora aqui bora aqui bora aqui bora aqui olha polícia civil encerrou um caso de sequestro exatamente isso o carro envolvido no sequestro é esse aqui os caras chegaram os caras chegaram é três indivíduos chegaram numa residência olha aí pegaram a mulher que estava na residência e uma criança é foram lá do nada pegaram a mulher e uma criança e levaram os sequestrados e aí ficou a dúvida por que de um sequestro desse logo em seguida chegou uma ligação os bandidos pedindo nove mil reais pelo sequestro que coisa absurda é santo inês maranhão brasil exatamente exatamente os caras sequestraram mulher e uma criança de dois anos e em seguida pediram nove mil reais ou a criança ou a mulher não seriam devolvidas com vida luiz e qual motivo a família é rica a família tem muito dinheiro e se tinha muito dinheiro por que que os três bandidos só pediram nove mil reais por que que só pediram nove mil reais estranho né é estranho o cara sequestrar alguém pede logo cem mil exatamente duzentos mil se a família for rica um milhão né o crime de sequestro tá fora de moda já teve um tempo que os sequestros eram os preferidos o problema é que a pena do crime de sequestro ela ficou muito dura e aí os bandidos preferiram não arriscar tanto né tipo fazer outro outros crimes porque sequestro a punição era dura demais era não é com toda razão exatamente em santo inês pegaram a mulher levaram e disseram nós queremos nove mil reais motivo motivo o marido da mulher que foi levada sequestrada pai da criança está preso em recife e deve né está num presídio em recife e deve nove mil reais de acordo com o que a polícia falou deve nove mil reais pra esses caras que sequestraram e aí os caras pra receber a conta do outro que estava preso em recife sequestraram mulher e filho tem imagens mais tem mais imagens aqui ó agora eu entendi agora eu saquei olha tá aí amplia 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 é bota pra frente aí pra mim por favor olha luva preta essa toca chama balaclava balaclava essa toca ninja que coloca na cabeça né munição tinha ali uma cartela de munição olha aí mano e também balaclava toca preta ninja para fazer o sequestro só que a polícia resolveu o caso a polícia civil atuou rapidamente depois que teve a denúncia e conseguiu prender os homens que tinham sequestrado a mulher e deram liberdade pra mulher tá aí o momento olha as imagens aí ó olha as imagens isso aconteceu bota em loop Bruno um negócio chamado loop isso tá aí ó aconteceu nas laranjeiras aqui ó olha o momento olha o momento que a polícia pega o carro e prende os sequestradores santo inês maranhão brasil palco de sequestro pegaram mulher e criança e pediam nove mil reais né nove mil reais muito bem deixa tem outro vídeo tá vamos fazer o seguinte vamos pular vamos mudar de assunto o importante volta pra mim aqui o importante polícia resolveu prender os três marginais liberou a mulher e liberou a criança o delegado elson ramos falou pra nossa equipe pode rodar na sexta-feira no final da tarde três indivíduos eles foram até uma uma residência onde também tem uma loja e lá chegando eles disseram que ia levar né essa senhora para a filha dela filha de apenas dois anos e aí eles colocaram num carro né sobre a ameaça de arma de fogo e a sequestrar juntamente com a criança é avó a princípio ficou aguardando resolver as coisas e no sábado meio dia eu vi a delegacia e aqui ela nos informou né que eles foram levados a mãe e a criança por conta de uma dívida do filho dela que é o pai da criança ele está preso em Recife e estaria devendo nove mil reais para esses indivíduos e eles disseram então que só libertariam a mãe e a criança mediante o pagamento desses nove mil reais é composta dessas informações a gente foi pra casa da vítima né e lá a gente soube também que eles teriam determinado que um dos espectadores ia buscar roupas da criança e a roupa da mãe da criança e a gente foi montado então em toda uma estrutura né pra que diligenciasse no sentido de identificar o cativeiro delas duas e assim foi feito quando o motocicista chegou lá pra pegar a mochila os policiais seguiram o motocicista viram que ele não contou ele passou essa mochila pra outro indivíduo e os policiais começaram a seguir esse indivíduo só que ele percebeu e começou a tentar se evadir ali pelo bairro Sabate pela rodoviária dirigindo em alta velocidade mas na laranjeira ele foi interceptado pelos policiais o delegado Elis também tava na diligência e foi preso então em cima disso os policiais começaram a trabalhar e ele levou o policial numa casa mas a mulher não tava lá e depois acabou mostrando onde era a residência dos dois outros envolvidos no atleta e depois dessas informações a polícia o delegado agora tendo lá nessas residências eu acho que eles no meu entender eles se sentiram pressionados e acabaram liberando as vítimas já na noite do sábado a vítima a mãe e a filha foram trazidos pra delegacia e foi feito esse procedimento foi identificado a participação dos dois outros indivíduos um foi atuado em flagrante e encaminhado pra unidade prisional aqui brincou com o delegado Elson Ramos brincou com o delegado Elson Ramos e se lascou viu a polícia civil de Santinês não brinca escreveu não leu o palco meu e é cadeia é cadeia não tem conversa tá aí imagens na laranjeira no momento que a polícia pega os bandidos e libera e libera da liberdade pra mulher pra criança show demais aí é serviço bom da polícia viu serviço porreta da polícia civil delegado pesado delegado Elson Ramos não brinca na posição de delegado mostrando bom trabalho ele e todos os investigadores da polícia civil deixa eu aproveitar e falar do doutor Patrick Lazzarini é o neuropsiquiatra do show do bronca como sempre ele doutor Patrick Lazzarini conosco aqui se você procura um neuropsiquiatra bem conceituado um psiquiatra renomado na região o doutor Patrick Lazzarini é o médico certo pra você você que tem problema com drogas você tem problema com substâncias químicas álcool fumo todos esses problemas são passíveis de tratamento no entanto você precisa de um bom neuropsiquiatra se você tem problema com insônia procure um neuropsiquiatra que seu problema será resolvido epilepsia depressão todos esses problemas também tem solução e pra isso procure o doutor Patrick Lazzarini o neuropsiquiatra do bronca há décadas já aqui no mercado trabalhando muito bem conceituado todos os pacientes do Patrick agradecem hoje o Patrick atende na clínica DMI exatamente diagnóstico médico por imagem é a DMI na rua Frei Henrique número 135 no bairro Canecão muito fácil de achar no fundo do supermercado Matheus é a rua do fundo não tem dificuldade pra achar na DMI não tem só o doutor Patrick e inúmeros outros médicos ortopedista fisioterapeuta gastro fono psiquiatra e neuropsiquiatra clínico geral pediatra todas as especialidades médicas você encontra na DMI além disso exames todos os tipos de exames clínicos e os exames de imagem é raio-x é tomografia todos esses tipos de exames você encontra também na DMI o melhor preço do mercado bom atendimento uma clínica gigante pra te atender com todos os equipamentos e com os profissionais certos pra você telefone tá aqui embaixo fácil de achar liga marca sua consulta com o Patrick e com qualquer outro médico da DMI ou até mesmo seus exames procure agora mesmo na rua Frenrique DMI diagnóstico médico por imagem vou chamar um intervalo volto depois do intervalo rapidinho Polícia Militar recupera motos roubadas os bandidos estão roubando e a Polícia Militar sempre na cola recuperando já já depois do intervalo Cabeça Branca Santa Inês vive um tempo de crescimento no centro na zona rural e nos bairros o bairro Sabac está tendo todas as suas ruas asfaltadas e sinalizadas está recebendo uma moderna iluminação e LED e o Sabac acaba de receber a sua praça completamente revitalizada um espaço amplo moderno e totalmente iluminado para receber as famílias a quadra de areia também está prontinha para receber a pelada entre amigos ou competições desde quando eu vim morar aqui em Santa Inês a praça nunca tinha sido reformada e agora a praça do Sabac está uma maravilha está de nota mil e não é só isso o Sabac também recebeu um centro de saúde totalmente reformado moderno e equipado tudo para oferecer um atendimento de qualidade aos moradores e melhores condições de trabalho aos profissionais eu também estava muito ansioso dessa grande inauguração esse nosso trabalho nós queremos levar para outros bairros da nossa cidade em Santa Inês o trabalho não para agora é tempo é tempo de crescer Deli Deli Açaí Teria Delícia a toda hora Delivery a partir das 14 horas Botes de 300ml por apenas 13 reais 400ml por apenas 17 reais 500ml por apenas 21 reais toda segunda e sexta-feira promoção com copo de açaí de 300ml por apenas 9,99 funcionamos todos os dias das 10 horas da manhã às 22h30 Deli Deli Açaí Teria na Praça da Matriz em frente ao Senai é sempre mais velocidade qualidade, liberdade muito mais capacidade Maranete Telecom você tem tudo de bom para você navegar à vontade não trava, não falha para a sua melhor experiência é diferenciado na Maranete Telecom você navega sempre turpinado a melhor conexão fibra com planos a partir de 99,90 com ultra velocidades de até 500 mega ilimitado assinem já é Maranete Telecom todo final de semana tem o programa na Toca do Lobo conversa, entrevista aquele bate-papo legal com vários entrevistados conversas esclarecedoras todo final de semana só aqui na Toca do Lobo sucesso absoluto assim definimos os três dias de festa em comemoração aos 265 anos de emoção dia 16 foi dia de agradecer a Deus com um grande culto ecumênico e show com a banda Som e Lobor e como todo bom aniversário teve presente foi apresentado o projeto do novo e tão sonhado cais de emoção com mais de 130 metros de extensão quiosques, playground área de lazer fonte iluminada rampa de acesso a embarcações e muito mais dia 17 teve cavalgada com centenas de cavaleiros e amazonas percorrendo as principais ruas da cidade também tiveram vários shows de amado Edilson Juninho e banda só resenha e Léo Nabate dia 18 uma multidão lotou a praça de eventos para celebrar com swing do RL e a simpatia de Mara Pavanelli um dos momentos mais aguardados da noite foi o show da ceresteira baronesa Clecinha monção 265 anos onde tem trabalho tem alegria e uma cidade melhor para tudo bora lá 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 aí entra o negócio entra o nome Felipe dos Pneus embaixo o cara aperta o botão errado bicho é um bando de doidos cê tá maluco cara aí quando a gente perde a paciência aqui manda enforcar um maluco desse cabalete cabocinho vergonha o cabalete diz que a gente não tem paciência o botão 4 tá lá não muda mas o cara acha de apertar no outro tá doido olha a secretaria de saúde de Santa Inês chama a população para o mutirão de urologia que acontecerá em Santa Inês lá no Djalma Marques então se você precisa desse tipo de consulta você vá ao Djalma Marques Marques marque sua consulta que agora será feito com médico do próprio município roda a entrevista aí eu volto já já o mutirão da urologia é para os pacientes que estão na fila de espera reprimida essa especialidade só tinha no macro regional aí a secretaria de saúde contratou esse profissional para atender os pacientes que estão aguardando na fila de espera há bastante tempo porque as vagas eram poucas eram reduzidas e com especialista na casa a gente tem como chamar mais pacientes para ser atendido são quatro datas no mês que ele vai vir para o centro de saúde Djalma Marques e vai ser feito o atendimento e aquelas pessoas que não estão sabendo dessa informação como faz para poder também participar é somente fazer o agendamento da consulta aqui na central de marcação do Djalma Marques que a gente vai chamar trazendo o cartão SUS o encaminhamento e o telefone o que era antes do estado agora também vem para o município isso exatamente vai vir também essa especialidade para o município esses pacientes que estão na fila de espera da demanda reprimida podem aguardar em casa a gente vai entrar em contato pelo telefone avisando o dia e o horário da consulta não preciso refazer o agendamento podem aguardar em casa que a central de marcação está entrando em contato muito bem está precisando de exames urológicos procura o centro de saúde de Djalma Marques o médico fará atendimento sempre aqui em Santo Neis vai ter um agendamento o importante é já procurar e marcar logo tá então graças a Deus vai ter agora esse mutirão eu comecei com ele eu comecei com três candidatos eu não entendo isso porque que acontece isso eu não entendo porque que o meu Deus do céu peço desculpa pra vocês que estão em casa por o erro que aconteceu no suíte vamos lá deixa eu aproveitar e falar da casa e terra e empreendimentos tá bom você que precisa e você quer ter a sua casa própria não é rural não não é negócio de agropecuário não olha você que quer construir sua casa própria você que quer ter a sua terra quem investe em terra não erra não é verdade casa e terra empreendimentos tem três condomínios pra você em Santo Leite três residenciais é verdade você pode escolher o local onde você vai construir aí o seu patrimônio aproveite essa oportunidade é agora o telefone tá na tela 99235 8162 lotes prontinhos pra construir e prontos pra morar tem três residenciais tem o loteamento Carajás que fica aqui no contorno próximo ao macro regional tem o residencial Esplanada que fica na saída lá pra Pindaré Mirim e tem o Colina Parque que fica aqui próximo da encruzilhada depois da Santa Filomena gigante todos os três invista agora mesmo na melhor localização Carajás Esplanada e Colina Parque o financiamento é próprio da Casa e Terra Empreendimentos não precisa passar por banco não tem SPC não tem Serasa se você tiver alguma pendência no seu nome não se preocupe que o crédito é aprovado e você pode comprar o seu terreno entrada entradinha a partir de 800 reais e parcela a partir de 158 reais é verdade com 158 reais por mês você vai estar pagando o terreno que é seu vai poder construir a sua casa vai poder deixar aí um patrimônio já né de herança pra criançada e futuramente construindo um imóvel pra você morar do jeito que você quer melhor que pagar aluguel 158 reais mensais e entrada a partir de 800 reais os corretores que estão aí nos estandes tá aqui o telefone embaixo você pode ligar também tem o Alain tem o Luiz Valdo que tá de plantão e tem a XLAI né os três estão aí de plantão nesse telefone que tá aqui embaixo 99235 8162 tem energia elétrica já passada meio fio a parte de esgoto também já é feito algumas ruas duas residenciais já estão asfaltadas então fica muito fácil ali já de terminar de deixar estruturado ó você vai comprar às vezes um terreno num bairro que não tem estrutura bobagem é melhor ir no residencial que é todo legalzinho documento legal energia certinha meio fio esgoto água tudo prontinho pra você do jeito que você merece 158 reais é a parcela que você já pode construir quem compra terra não erra você compra na casa e terra empreendimentos o telefone está embaixo muito bem vamos lá polícia do sétimo batalhão não brinca em serviço recupera motos roubadas e parece que moto roubada virou todo dia tem moto roubada nessa cidade tá aí o momento que a polícia militar de santo inês recupera as motos não é brinquedo não fi aí é jogo duro a macacada rouba esconde esconde em prédios abandonados esconde dentro do mato mas a polícia não brinca viu tá aí o momento que a polícia fez a recuperação de três motos roubadas recupera todo dia todo dia todo dia a polícia militar não brinca todo dia tem moto recuperada parabéns para a polícia obrigado pelas imagens tá imagens aí dos próprios policiais gravaram e enviaram para a gente olha aí essa pop uma pop 100 que foi roubada já foi recuperada e devolvida para o dono muito bem parabéns para a polícia tá aí tem mais rapaz ladrão não tá ladrão não tá brincando não ladrão tá botando para roubar mesmo né o Aurelio que é tenente coronel falou gravou um vídeo para a gente pode rodar aí exatamente policiamento tá na rua policiais militares aí estão se empenhando para coibir combater esse tipo de delito e nos últimos seis dias aí menos de uma semana obtivemos êxito e conseguimos recuperar três motocicletas que foram objeto de furto de roubo os marginais aí sentindo a ação da polícia militar na rua de nossas operações tem dificultado tem deixado abandonado as motocicletas em locais de difícil acesso mas os nossos policiais militares abnegados como são disciplinados comprometidos com o serviço não tem medida de esforços para obter em êxito na recuperação desses veículos exatamente policiais militares como eu falei altamente comprometidos com o serviço vão buscar esses veículos onde quer que estejam os marginais acreditam que estão sentindo dificuldade devido às muitas operações que a gente tem colocado tem feito policiamento na rua como eu falei tá aí combatendo esse tipo de delito exatamente é fundamental que as pessoas que porventura sejam vítimas vítimas desse tipo de delito procurem registrar essa ocorrência porque registrando essa ocorrência a gente vai ter aí como tá direcionando o policiamento para os locais de maior incidência desse tipo de atividade criminosa exatamente pode tá aí informando tanto a polícia militar quanto a polícia civil a gente sempre trabalha em parceria bastante integrados e essas informações aí todas a gente procura checar pra saber de sua veracidade e a identidade de quem deu essa informação obviamente é mantida no mais completo sigilo muito bem tá aí serviço bom da polícia a polícia não tá brincando o pau tá comendo nas costas do bandido rouba e a polícia recupera é a guerra é a guerra do crime aí contra a polícia e a polícia não perde essa guerra né vai pra cima e coloca pra resolver tá aqui filho o tenente coronel Aurélio falando pra nossa equipe aí e dando satisfação pra comunidade provando que a polícia tá correndo atrás né olha deixa o meu amigo Robin Quad falou que tá aparecendo em jogo de airsoft é tá aparecendo mesmo viu lá só que essas balas aí não é de brinquedo não é só bala no sério viu deixa eu aproveitar e falar da loja Lion é você que tem filho sabe da dificuldade que é comprar roupa pra sua criança você que tem criança você que tem filho pequeno ou adolescente é difícil né exatamente você leva numa loja tem uma coisa falta outra ou pior de tudo o atendimento não é legal mas na loja Lion você tem tudo isso você tem o melhor atendimento pro seu filho se for pequenininho então melhor ainda que o pessoal da loja Lion é especialista você tem preço você tem forma de pagamento tudo o que você precisa looks de zero até 16 anos se o seu filho tiver for recém-nascido tem roupa mas também se for grandinho tem roupa pra ele ele pode escolher a vontade você paga com desconto você paga com cartão você paga parcelado você tem tudo que você precisa pra você como pai mas pro seu filho o que ele tem um carinho e o bom atendimento da loja Lion olha aí é olha aí vídeos vão entrando na loja com promoção de 50% de desconto presta atenção aí semana de promoção 50% de desconto ali tem 25% de desconto olha mais 25% de desconto é muito filho olha ali 15% nessas peças aí tem áudio isso aí Germano mais 15% de desconto olha mais 15% volta do começo aí volta do começo volta do começo olha aí loja Lion com desconto você já chega aí tem 50% bem na entrada sapatinho roupa carrinho tudo com 50% 25% nessa torre mais 25% nessa outra aí 25% nesses vestidos 15% nessa roupa dessa de criança aí aí isso aí já é pra garoto grandão já é pra meninada maior 15% nessa nessa outra 15% olha o tanto sapatinho a coisa mais linda do mundo a molecada gosta a molecada gosta Robin Quatt 15% olha essa jaqueta rapaz a molecada de jaqueta quem diria semana de promoção na loja Lion tem aí 25% off 50% off vá agora mesmo corre na loja Lion tá passando na tela aí tudo que tem de desconto olha esse sexto organizador aí não tem como eu falar se o não volta volta um pouco pronto Bruno Bruno alivia o dedo Bruno alivia o dedo viu sexto organizador de 69,90 por 39,90 olha o descontão porreta que tem aí solta mais berço portátil tem 15% de desconto nesse desse portátil você que vai levar seu filho pra viajar aproveite viu vai passando aí vai passando todas tá aí ó você pode ver na tela um monte de promoção um mundo de promoção pra você 981 35 39 09 loja Lion fácil de achar no fundo do armazém paraíba rua santo antônio é fácil corre lá telefone na tela instagram aqui ó é só acessar o instagram e ver na hora tudo que tem mas o importante é fazer uma ligaçãozinha tá exatamente vamos lá vamos lá meu amigo olha vou encerrar o programa de hoje deixa eu ver aqui o que é é vou 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 eu gravei um programa com o vice-prefeito de o ex-vice-prefeito de cabral coloca só uma foto Bruno igual eu combinei com você o ex-vice-prefeito de cabral chamado creoné creoné ou professor creoné esse programa foi gravado semana passada na sexta-feira exatamente está nos nossos canais do do youtube está no nosso canal do facebook eu estou enrolando para ver se o cara bota aqui o dedo olha pode me tirar da tela muito obrigado olha bem aqui show do bronco oficial no instagram show do bronco oficial no facebook no tiktok show do bronco oficial e no youtube você procura ll comunicação o que não acredito vou te dizer um negócio o programa foi duro o que vai lá no youtube e procure viu fiote que o programa foi duro olha o nível da conversa olha o momento que o creoné culpa o creoné perdão com l culpa o sargento oliveira presta atenção o que não acredito e aí eu sugeri seu nome também seu nome foi sugerido por mim não foi só uma vez não foi só uma vez mas teve pessoas que não aceitavam seu nome quem não aceitou pode falar pra mim que depois eu trago o cabo aqui peito ele olha quem não aceitou eu vou falar sargento oliveira era um que não aceitava seu nome porque ele queria ser o nome dele não acredito não acredito não acredito seguimos eu tinha um acordo com o oliveira o seguinte você é nosso candidato a vereador aqui do PL que a gente vai segurar e você acalma essa situação que eu serei o vice quando foi decidida a história do vice olha tem uma outra parte tem uma outra parte da entrevista onde o creoné fala do Cirino Rodrigues ele fala que o Cirino esperou até o último momento para ser vice de Cabral porém Cabral não aceitou de jeito nenhum o Cirino ser vice presta atenção ele patinou muito e essa patinação terminou deixando ele patinado na lama ele está atolado olha só num determinado momento eu tive várias conversas de política com o Cirino o que eu sinto do Cirino é o que ele fala não se escreve ele não mantém muita palavra dele eu achei assim de uma má fé dele muito grande o rompimento dele com o Felipe Luiz olha quem está falando é Cleoné o cara que foi mais duro com o Felipe durante a campanha e tu sabe disso Luiz eu no lugar do Cirino eu jamais teria rompido com o Felipe porque olha só é uma situação que tem Polícia Federal envolvida Ministério Público Federal Justiça porque o vice vai tentar passar rasteira no seu titular olha tem outra tem uma hora lá na entrevista que o Cleoné o Cleoné fala que a culpa de Cabral ter perdido a eleição foi de Josimar do Maranhãozinho o que? é o Cleoné diz que a culpa toda foi do Josimar tem essa parte aí comecei com três candidatos a governador comecei com o Brandão o irmão dele Everton e Edvaldo Alambo mas aí nós pulamos agora para a candidatura de deputado de deputado não mas eu estou falando do saldo volta aqui volta aqui volta aqui tem mais tem mais tem uma parte que essa parte eu não posso colocar agora eu acho tem umas partes aqui que eu não posso colocar quer ver a entrevista completa quer ver a entrevista completa você vai aqui LL comunicação no Youtube vai no Facebook você vai ver a confusão completa o Cleoné diz que Sargento Oliveira é um traíra disse que Cirino o que ele fala não se escreve e que ele patinou demais e terminou em lugar nenhum agora eu acho disse que alguns políticos não representam o Vale do Pindaré disse que Josimar foi culpado da derrota de Cabral disse que ele Cleoné é da preferência de Cabral e que a outra pessoa não seria que o Cabral estaria puxado pelo nariz igual boi de carroça na outra campanha né exatamente só confusão nesse negócio com o Cleoné completo aqui na internet no Facebook você procura e também procura no Youtube LL comunicação pode ir lá coloca que vai rolar muito obrigado pela sua audiência estou indo embora meu horário já deu amanhã terça-feira estou de volta firme e forte lembrando que hoje à tarde tem desfile das escolas do município na rua do Cordeiro abraço Brasil grande novidade na Iara Empréstimo agora estamos fazendo o Auxílio Brasil e você que é aposentado pensionista do INSS